Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, trabalho aqui na Xtech e sou responsável pela área de ecossistema que são todos os nossos parceiros voltando aqui com mais um webinar para a gente falar com vocês e dessa vez a gente está fazendo junto com o Bling então o Guilherme, que trabalha no Bling está à frente da área de marketing do Bling vai falar um pouco para a gente vamos trocar uma ideia aqui vamos conversar um pouco sobre a importância do ERP como é que o ERP pode ajudar na loja de vocês Guilherme, se apresenta aí fala um pouco com o pessoal Vamos lá, pessoal, tudo bom? Sou o Guilherme coordeno a área de marketing aqui do Bling e hoje, como o Gustavo falou a gente vai falar um pouco sobre como que um ERP ajuda o e-commerce e antes de tudo quero mais uma vez agradecer o Gustavo, a Verônica todo o pessoal da X-Tech pelo convite e pela parceria aí então já deixar aqui os nossos agradecimentos pelo convite para participar desse evento a gente espera aí também tirar todas as dúvidas então o que vocês tiverem de dúvidas fiquem à vontade em nos perguntar que a ideia hoje é fazer um bate-papo mesmo vocês tirarem dúvidas, a gente falar e é isso aí Então, vamos lá o Guilherme tem uma apresentação para a gente usar como guia para a gente seguir uma linha aqui mas a gente vai trocando uma ideia eu vou também perguntando para ele algumas coisas que a gente sabe que a gente sempre recebe dúvida de logista sempre o pessoal está falando com a gente e aí no meio disso a gente vai trocando essa ideia aí tá bom? Então Guilherme, pode começar compartilhe com a gente deixa eu compartilhar minha tela aqui Vamos lá o pessoal está conseguindo ver a apresentação só me confirma aí, por favor, antes da gente começar Está pequeno assim, não está a tela inteira dá para ver, mas não está a tela inteira É, aí como vocês, acho que a Verônica tem que compartilhar com a minha tela aí para aparecer para todo mundo como ela que está fazendo a transmissão aí só ela botar, compartilhar a minha tela que daí aparece para todo mundo aí Já está aparecendo, na verdade, para todo mundo Então beleza, pessoal vamos falar sobre o ERP Eu imagino que vocês ou pelo menos a grande maioria de vocês que trabalha com e-commerce infelizmente não consegue ficar focado em apenas uma área de atuação na empresa então vocês têm que cuidar dos pagamentos controlar compras controlar estoque, controlar fluxo de caixa, etc enfim, todas as funções que fazem parte de uma empresa e do e-commerce Então, o que é um ERP? O ERP vai ajudar muito nessas atividades todas da empresa porque ele ajuda a controlar os recursos e a descomplicar determinadas execuções operacionais como a emissão em notas fiscais, por exemplo ou seja, o ERP vem para ajudar a automatizar a gestão do negócio de vocês Eu costumo dizer que a principal função de um ERP é fazer aquelas tarefas burocráticas que muitas vezes tomam bastante tempo do empreendedor Aquela tarefa, entre aspas, chata de emitir uma nota de fazer um lançamento no estoque fazer um lançamento de uma conta a pagar uma conta a receber Então, tudo isso, o ERP ele pode ajudar o empreendedor a organizar de uma maneira simples e rápida que, além disso, ele também organiza as atividades gerenciais trazendo vantagens para diversas áreas da empresa do estoque à contabilidade É um pouco disso que eu falei Todas essas funções burocráticas, administrativas que fazem parte do gerenciamento de uma empresa o ERP consegue automatizar e fazer isso de uma forma simples para vocês com poucos cliques porque aí vocês vão ter também um maior controle e vão ter maior tempo para se preocupar com outras atividades da empresa Eu vejo que essa é a principal vantagem do ERP para um empreendedor é fazer ele ganhar tempo é fazer, ou melhor dizendo é fazer com que ele pare de perder tempo com tarefas repetitivas e burocráticas Em poucos minutos você consegue ter nas mãos os dados de desempenho da organização o que pode ser extremamente positivo nas ações de planejamento estratégico e tomadas de decisão Hoje em dia, seria até quase um suicídio a gente tomar decisões empresariais sem estar baseado em dados Então, uma outra vantagem do ERP também é essa é lhe fornecer esses dados e essas informações para tomadas de decisão Que tipo de dados? Ah, qual produto está vendendo mais? Qual o nível do meu estoque? Se eu preciso fazer uma promoção para baixar um determinado nível de estoque de uma peça? Se eu estou... O meu prazo médio de pagamento está muito... De recebimento está muito alto Se eu estou pagando com muitos juros Enfim, o ERP ele ajuda a ter essas informações na palma da mão Para que assim vocês consigam tomar uma decisão de forma mais assertiva e mais rápida E o que um ERP ele pode fazer para vocês? Ou seja, quais são as principais ferramentas que compõem um ERP? Uma das principais que eu vejo é a gestão de estoque Ou seja, vocês conseguem acompanhar o quanto saiu O quanto tem que comprar de uma determinada peça Os níveis de estoque Definir níveis máximos, níveis mínimos de estoque para cada peça Eu acho que isso é uma tarefa hoje primordial Para ajudar a gerir as compras da empresa Para que vocês comprem só exatamente aquilo que é necessário Para não ter estoque excedente E nem ter estoque faltando para atender os pedidos dos clientes Então essa é uma das funções básicas e principais do ERP Que é a gestão de estoque E aí, Guilherme, deixa eu te perguntar Isso é uma pergunta que a gente recebe bastante Para fazer a gestão de estoque eficiente com o ERP O estoque tem que ser inserido na plataforma Ou insere o estoque no ERP e o ERP joga isso para a plataforma? Ele pode fazer isso no próprio ERP mesmo Para que ele vá fazer a sincronização Então como é que funciona? Vocês fizeram compra, vamos chutar um exemplo de camisas Vocês compraram 100 camisas tamanho M Então vocês vão lá e lançam 100 camisas tamanho M no estoque E isso vai fazer a sincronização com a loja Então é importante, até abrindo um parênteses Que o ERP não vai eliminar o trabalho de vocês acompanharem Então é fundamental também que vocês façam os lançamentos corretos Tanto de estoque como de caixa, enfim Para que tenha a informação atualizada Então vocês podem fazer o lançamento no ERP E ele vai fazer a sincronização com a loja Ah, bacana Então ele pode acompanhar tudo direto pelo ERP Que vai fazendo essa sincronização com a loja virtual Isso, exato Aí ele vai acompanhar o quanto saiu O quanto que as compras, enfim Vai fazendo essa atualização do estoque Para que o empreendedor tenha sempre o número atualizado Que é fundamental para planejar as compras E também planejar até alguma ação promocional De determinado produto Beleza, vamos lá Vamos lá Outra função que um ERP ajuda ao e-commerce e as empresas É a gestão de clientes Cadastro de clientes Ah, eu quero cadastrar os meus clientes Vou botar o aniversário dele, e-mail, enfim Essa gestão de clientes, dos contatos dos clientes Também é fundamental Para vocês também pensar em alguma promoção Enviar algum e-mail Ou algum comunicado de aniversário, etc Isso é bem legal que o ERP consegue organizar esses contatos De forma fácil e simples Para vocês pensarem em alguma ação de relacionamento Que é bastante importante Gestão de vendas Gestão de vendas Outro ponto fundamental do ERP Então com o ERP vocês conseguem saber quanto que vocês estão vendendo Qual produto que vende mais Ou qual produto que vende menos Podem programar descontos Para determinadas peças Receber os pedidos da loja virtual E fazer essa sincronização com o estoque Que é muito legal Enfim, saber para onde que está vendendo mais Para quais lugares que vende mais Ou quais produtos que vende mais Tirar relatórios de vendas Saber margem por produto Então o ERP consegue dar essas informações Em um tempo muito rápido Para vocês acompanharem E ter mais subsídios para tomada de decisão Gestão de importação de pedidos também O ERP vai ajudar e muito Principalmente para vocês que vendem no e-commerce O que isso faz Vocês vão importar os pedidos Que vocês recebem via loja virtual E vai fazer essa sincronização de vendas e estoque Então com poucos cliques Vocês já conseguem até emitir a nota fiscal Para o cliente Que sem um ERP seria um processo Que tomaria muito tempo de vocês Então ter essa automatização Para receber os pedidos Sincronizar o estoque E já poder emitir a nota fiscal Vocês vão ter um ganho de tempo enorme Para poder vender mais E se preocupar até em outras ações De mercado Então também é outro ponto Que o ERP ajuda em muito vocês Vamos seguindo Só rapidinho Uma dúvida que eu vi ali Para a gente já matar E já matar esse assunto De sincronização de estoque O pessoal mandou aqui A Isabelle mandou Está perguntando Se o ERP controla o estoque online E se tiver uma loja física Se ele sincroniza também Como é que funciona Quando tem as duas coisas Sim É uma excelente pergunta Que eu até ia falar sobre isso Mais adiante Mas já respondendo sim O ERP pode fazer essa integração Entre loja física e virtual Ou seja Eu tenho um estoque de 50 camisetas Por exemplo Aí vendi 23 Na loja física E mais 20 na loja virtual Então o ERP vai fazer essa sincronização E vai tirar E vai tirar essas peças do estoque E já vai dizer o quanto que vai sobrar Ele vai contar Tanto da loja física Como loja virtual Nas configurações do ERP Tu consegue fazer Essa sincronização Tanto da integração Loja física e loja virtual Para não ter esse conflito De ter quebra de estoque Por exemplo Então é uma muito boa pergunta Beleza Vamos continuar Beleza então Relatórios personalizados Ah, eu quero saber Qual o estado Que me compra mais E terminada a peça Quero tirar um relatório De quanto que eu tenho Para receber Nos próximos 40 dias Ou quero tirar um relatório De quanto De quanto eu tenho que pagar Nos próximos meses Então Com isso O ERP Ele permite tirar Esses relatórios De maneira muito rápida Sem vocês precisarem Demandar tempo Fazendo contas O próprio ERP Já vai dar esses números Na tela do teu computador De forma muito rápida Gerenciamento financeiro Contas a pagar Contas a receber Emitir boletos Então toda a sua parte financeira Vocês conseguem gerenciar Através de um ERP Porque assim vocês vão ter Exatamente a informação Daquilo que vocês têm Para pagar E daquilo que vocês têm Para receber Incluindo as taxas Que vocês têm que pagar Seja taxas de cartão Ou outras taxas Que possam estar Inclusas nas vendas Enfim Vocês podem ter Vocês podem ter também Esse controle Não só das vendas E do estoque Mas também Dos cadastros Dos produtos No próprio ERP Para ter tudo Num lugar só E a emissão De documentos fiscais Como notas E boletos Então Com o ERP Vocês conseguem emitir Uma nota fiscal Em menos de um minuto Um boleto também Fala muito rápido Com poucos cliques Então o ERP Ele vai Vai facilitar E muito Vai fazer vocês Garem muito tempo Na Na Em fazer essas tarefas Mais burocráticas E o que é Uma outra vantagem Também do ERP É que ele já vai Estar atualizado Com as Com a legislação brasileira Por exemplo Temos a Nota fiscal 4.0 Entrando agora Dia 2 de agosto Então o ERP Ele já está Atualizado Já está apto Para vocês emitirem As notas Dentro dessa nova Legislação Ou seja É uma preocupação A menos que vocês Vão ter que ter De cada vez que entrar Uma mudança Na legislação Uma mudança Em notas Em regras Em boletos Por exemplo Vocês não vão precisar Se preocupar Em ir atrás disso Porque o próprio ERP Já vai deixar isso Atualizado para vocês Vocês só vão ter que Se adequar Às mudanças E fazer a emissão Da nota Dos boletos Enfim Dos documentos Então é Mais uma preocupação A menos Que o empreendedor Tem que ter E por fim O controle de expedição Que é o O controle logístico Ah, eu vou mandar Meus pedidos Pelo correio Já consigo Pelo próprio ERP Emitir A etiqueta De entrega E gerar O código De rastreio Então todas Essas funções Que E como eu venho repetindo Elas demandam Um tempo Um tempo Muito raro Do empreendedor Então essas tarefas Aí do dia a dia O ERP Ele vem para Para resolver Para vocês Então Em linhas gerais As principais ferramentas Que um ERP Faz São essas aí É importante lembrar Assim O ERP Ele é uma ferramenta Que vai auxiliar Ele não vai tirar O trabalho do empreendedor Ele vai otimizar O tempo dele Para ele conseguir trabalhar E trabalhar com dados melhores E ter Dados melhores Para ele conseguir Ter uma outra visão Ter de repente Uma visão mais estratégica Do negócio dele Do que ficar indo ali Às vezes Pelo que ele acha E principalmente Nessa parte de gestão De estoque E nessa parte De controle Ele saber realmente O que que vende O que que não vende O que que ele precisa Efetivamente comprar O que que ele não precisa Não por ele achar É Muito bem colocado Gustavo Isso Como tu falou Ele não vai eliminar O trabalho do empreendedor Até É fundamental Que o empreendedor Ele crie Essa Essa cultura De fazer Esse acompanhamento Do Do RP E também De alimentar Os dados No RP Os dados Os dados financeiros Atualizar o estoque Sempre que fizer Uma nova compra Enfim É importante Que que se crie Esse hábito De De fazer Esse acompanhamento Porque o RP Ele é uma ferramenta Que ele vai Facilitar muito A vida do empreendedor Mas é fundamental Que ele tenha Esse hábito De De acompanhar E atualizar As informações Porque ele não vai Substituir O teu papel De gestor Ele vai te dar Os subsídios Para tomar Uma decisão Com mais dados Com mais informações E não No escuro Então é É bem importante Pontuar isso E agora Por que que Eu tendo um e-commerce Eu devo integrar Um RP No meu negócio Além de tudo isso Que a gente já falou O RP Hoje Ou a automatização Ela se faz necessária Em qualquer loja virtual Principalmente hoje Porque a exigência Pela profissionalização Do setor Só cresce E vocês podem dizer Isso muito melhor Do que eu Porque Hoje os clientes Eles querem Respostas mais rápidas Eles não querem esperar Eles querem Atendimento via WhatsApp Querem atendimento Via chat Então eles querem Respostas mais rápidas E o RP Ele vai ajudar A isso Ele vai prover Essa informação De forma mais rápida Para vocês Então hoje A automatização Ela é fundamental Em qualquer negócio E no e-commerce Muito mais ainda E com todas as áreas Controladas Em um único sistema O gestor consegue Ter uma análise Correta Sem falhas O que facilita A tomada de decisão E também até O planejamento De investimentos Para buscar Um crescimento Da empresa Então imaginem vocês Se para cada função Que envolve Um e-commerce Uma função De compras De controle De estoque Financeiro Vocês tivessem Uma planilha No Excel Para cada uma Delas Como é que seria A vida de vocês Aposto que ela Seria muito mais Caótica do que é Hoje E a tomada De decisões Seria mais demorada Também O tempo de resposta Seria bem mais Demorado Então Ter essas informações Concentradas Em uma única Plataforma E que consiga Te dar Os dados Atualizados Em um tempo Muito rápido É imprescindível Eu não vejo Hoje Um gestor De e-commerce Que consiga Ter sucesso Apenas Fazendo esses Controles Via planilhas Por exemplo Hoje É fundamental Ter Uma gestão Automatizada Do negócio E o que Um RP Pode fazer Pelo seu E-commerce Além daquilo Que a gente Falou Antes Um RP Ele vai resolver Muitas coisas Na vida Do negócio De vocês Na primeira Na primeira delas É emitir Notas fiscais Em menos de um minuto Nota fiscal Eletrônica Nota de serviços Cupom fiscal Geração Geração De notas Automáticas A partir Dos pedidos Ou seja É aquilo Que eu dava Falando Receber O pedido Pela minha Loja virtual Importei O pedido E já Em poucos Cliques Já vou Gerar a nota Então O RP Integrado Ao e-commerce Ele vai Permitir Que vocês Ganhem Um tempo Enorme Nessas tarefas Permite Já Ter assinatura Digital Com Certificado Digital Então Já fica De acordo Com a legislação O próprio RP Faz a autorização No CFAS Para emissão De DANF E envio automático Do código De rastreio Dos correios Então São tarefas Que Que demandariam Um tempo Um tempo Desnecessário Do gestor Mas que Com um Sistema de gestão Vocês conseguem Fazer isso Com poucos Cliques Vendas Então Receber os pedidos De vendas Enviar propostas Comerciais Controlar comissões Se vocês trabalham Com outros Vendedores Então Vocês conseguem Também ter Esse controle De comissões Pro vendedor Então De forma Bem fácil Relatórios Gerenciais E gráficos Com evolução Do faturamento Então Isso é Uma Parte do RP Que eu Pessoalmente Gosto muito De observar Que é Que são Gráficos Com evolução Do faturamento Para saber Isso vai dar Subsídios Para vocês Saberem Em quais Perídos Do ano Vocês precisam Fazer uma promoção Para vender Mais Ou em quais Períodos Que a venda Maior Enfim Vocês conseguem Também Planejar As próprias Ações De marketing Do e-commerce De vocês Através De relatórios Gerenciais E aqui O que o pessoal Perguntou Antes Integrar Loja física E virtual Então O RP Ele vai Funcionar Tanto Para quem Tem o e-commerce Como para quem Tem loja física E tanto Para quem Tem os dois Então ele Permite fazer Essa integração De pedidos Tanto na loja física Como loja virtual De maneira rápida É E essa Integração Entre loja física E virtual É É fundamental Para não ter Aquele problema De ter Dois estoques E aí vende um Tem que baixar No outro Vende na loja física Tem que ir lá Na loja virtual Para tirar Porque Não tem mais o produto E aí Só que ao mesmo tempo Que você está vendendo Também na loja física Está vendendo na loja virtual E aí acontece De não ter O produto Vender um produto Que não tem Correr esse risco Então assim É Essa parte Realmente É bem fundamental Para quem tem Uma loja física E está entrando No e-commerce Ou já tem O e-commerce Ou está querendo Entrar É muito importante Ter esse controle De uma forma Centralizada Exatamente Senão vira Uma confusão Então E o legal disso De ter uma plataforma É que Tu não vai precisar Ter um controle Separado Esse estoque Aqui é só Para a loja física Esse aqui É só para a loja virtual Não Não ter um estoque Só Um controle Só E E vamos vender O ERP É para isso Aí mesmo É porque Senão Dá aquele problema Isso A gente já Já pegou Muitos casos Assim De lojistas Que falam Mas como é Que eu fiz Porque Eu controlava O estoque Da física Pela loja virtual Só que ao mesmo tempo Que eu vendi Na loja física Vendeu na loja virtual E aí acabou Que o virtual Ficou sem a peça E não tem como fazer Então assim É Isso acontece muito Isso é bem Bem Rotineiro De quem não tem Um sistema Para gerir o estoque Onde o estoque Ele vai estar ali Saindo tudo Do mesmo lugar E ele consegue Controlar e saber Se tem ou se não tem O produto de fato Tanto no físico Quanto no virtual Exato Aqui no Blink A gente vê muito disso E E esse fator Do estoque É um dos fatores Que Principais Também Para Que as pessoas buscam Quando vem Contratar um ERP Justamente Para evitar Esse tipo de problema E o estoque A gente vai falar Um pouco mais agora Então O que um ERP Dentro desse Módulo de estoques Pode resolver Para vocês Primeiro O cadastro Dos produtos Comprei 100 peças De uma camiseta Vou lançar No meu estoque Para atualizar ele Importação Das notas fiscais De entrada Então Isso é Isso é bem legal No que vocês fazem A compra Podem fazer Importação Dessas notas Já direto Para o estoque Que é muito bom E automatiza O processo Entradas E saídas De estoque Então Essa é a função Básica É controlar O que entrou No estoque O que vai sair Ver os saldos Do estoque Ou seja Saber quanto Que tem De cada peça De determinado De determinado Estoque Poder ver Os estoques Mínimos E máximos De cada peça O que isso É muito bom Também Para o Que vai facilitar Muito Principalmente No planejamento De compras De vocês Que é Definir estoques Mínimos E máximos Para cada peça Para vocês Se planejarem Para não deixar O estoque acabar Antes de Fazer a reposição E também Evitar comprar Itens que estão Que estão Tendo excedente No estoque Então isso É fundamental Para não Desperdiçar Dinheiro Analisar Os produtos Com maior Ou menor Movimentação Então Isso vai ajudar Muito vocês A planejar Alguma ação De marketing Ah, eu estou Vendo que Esse produto X Ele não está Vendendo muito Então eu vou Tentar fazer Uma promoção Para tentar Limpar O meu estoque Disso Ah, ou esse produto Aqui eu vejo Que está vendendo Bastante Então eu vou Planejar uma compra Maior Para não ficar Sem ter como Atender meus clientes Que isso vai dar A visão financeira Do estoque Ou seja Saber o quanto De dinheiro Eu tenho No meu estoque O quanto E poder projetar O quanto Que eu estou Deixando De vender Por ter um estoque Mal planejado Saber a movimentação De cada produto E a integração Do estoque Com e-commerce Com e-commerce Loja física Que é o que a gente Vinha falando Até agora Então Esse módulo De estoque O RP Eu vejo Eu pessoalmente Falando É uma das funções Que eu vejo Mais importantes Para um gestor De e-commerce Que é principalmente Saber O quanto Comprar de cada peça Principalmente Quais peças Comprar E quais peças Que não Devem ser Compradas Por enquanto Eu gosto Muito dessa Gestão de estoque Que o RP Permite Finanças Também Outro módulo Muito importante De um RP Primeira delas É Contas a pagar E a receber Para poder Programar O meu fluxo De caixa O quanto Que eu tenho A pagar Nos próximos 30 60 dias E o quanto Que eu tenho Para receber Nesse mesmo Período Para programar O meu fluxo Nos pagamentos E recebimentos De uma forma Rápida Acompanhar Caixas E bancos Também Ver como é Que está O meu caixa Os bancos Também Isso é Fundamental Emissão De boletos Com registro Então Outra vantagem Do RP Dentro daquilo Que eu vinha Falando Do RP Está sempre Atualizado Com as Mudanças Legais As mudanças De normas É o fato Já por exemplo Do boleto Com registro Então O RP Ele já está Pronto Na nova Plataforma Da FEBRABAN Então Os boletos Que vocês Vão emitir Através De um RP Já vão Estar Dentro Dessa Plataforma Já são Com registro E No caso Do Bling Aqui Para os Principais Bancos Fazer Remessas Bancárias E baixas Por retorno Também O RP Consegue Automatizar Isso Temos Aqui Uma parceria Com a MOIP Para emissão De boletos Registrados Por apenas R$ 2,29 Por boleto Pago Então Também Mais uma vantagem Que um RP Consegue Permitir Para vocês Que além De já estar Adequado As novidades Das legislações É também Buscar Alternativas Que Tragam uma redução De custo Operacional Para o cliente Controlar O fluxo De caixa Ver um resumo De entradas E saídas Por categoria E por cliente Então Isso é muito legal Para quem gosta De acompanhar No final No final De cada Dia O quanto Que entrou E quanto Que saiu Pela categoria Pelo cliente E também Fazer gráficos Com evolução Do faturamento Então Todas essas funções Essa visão Financeira Do negócio O RP Consegue Dar para vocês Com poucos Cliques Ou seja Vocês não vão Precisar fazer Planilhas No Excel Nem ficar Fazendo contas Na calculadora Porque O próprio RP Já vai deixar Isso tudo pronto Para vocês Vocês só vão Ter que ter A parte Não menos Não menos Difícil Mas Só vão ter que ter A parte De tomar decisão Porque a parte De fazer as contas E tal O RP Vai ajudar vocês E muito nisso É aquilo Que a gente falou É não tomar Não perder o tempo Com o dia a dia Mas sim Conseguir olhar Para quem está Gerindo o e-commerce Gerindo o negócio Conseguir olhar De forma estratégica E tomar Uma decisão Estratégica Com base Em dados Reais Do que realmente Está acontecendo E não com base Em Achismo Ou O que às vezes Acontece Acontece muito Também Às vezes Tem muito Problema Ou Algum tipo De produto Ele faz mais Barulho Do que outro Ou tem De repente Em um dia E aí Um dia Que você está Com menos Coisa Para fazer E naquele dia Aquele produto Vendeu mais Você Nos outros dias Continua Volta A focar Em diversas Outras coisas Volta A ter Mais Um monte De coisa Para fazer No dia a dia E você Ficou com aquela Lembrança Daquela imagem De que naquele dia Aquele produto Vendeu muito Que acha Que aquele produto Vendeu muito Ou que acha Que aquele produto No caso Está dando Muito dinheiro Está rendendo Bem E com dados Com a visão Do mês Ou da semana De um sistema Que ele vai conseguir Que ele vai conseguir Te mostrar ali Até nessa parte De fluxo de caixa Também Você vai conseguir Tirar essas Essas impressões Que ficam Por às vezes Não estar conseguindo Focar no ponto Estratégico Do e-commerce Porque está muito Voltado ali Para o operacional Ali no dia a dia Exato E também tem Aquela visão Que até Tu colocou bem Muitas vezes Por estar faturando Bem Em determinado produto Tem aquela Falsa impressão De que ele está Dando lucro Mas se você Tiver um controle Como um RP Muitas vezes Ele pode te mostrar Que não Ah, estou vendendo Muito desse produto Mas ele está Me custando Praticamente a mesma coisa Do que eu estou vendendo Então vocês conseguem Acompanhar também Isso Essa visão De lucro De cada produto O que é Muito importante Também até Para tomar decisões Do que não vender mais Às vezes Por determinado Porque um determinado Produto Ele está Trazendo um faturamento Alto A gente acha Que ele é Que ele é fundamental Mas muitas vezes Se a gente for Analisar ele a fundo Ele até traz Um bom faturamento Mas ele não traz lucro Então tem Essas informações São Bastante Importantes Até para Decidir Aquilo que não vender Também É fundamental Ter esses números Na mão Antes de tomar Uma decisão Qualquer E até Nessa parte De finanças Também tem a questão De impostos E tudo mais Às vezes A gente pensa Em e-commerce Pensa em fazer promoção Pensa em diversas coisas Mas esquece Que tem a parte Dos impostos Então às vezes A promoção Que a gente está fazendo É que o lojista Vai fazer O lucro dele Vai todo Comido por imposto Por taxas Enfim Tem que Tem que ter uma visão Do que você Realmente está Está pagando Pelo Pagou pelo produto Quanto você vai pagar De imposto E quanto Daquele dinheiro Vai efetivamente Para o seu caixa Para aí você fazer A gestão Do seu dinheiro De fato Não Do dinheiro Todo que entrou Exatamente Sem dúvida É fundamental Serviços Bom Para quem é Prestador de serviço Também Então o RP Ele vai permitir Controlar Ordens de serviço Emissão Da nota fiscal De serviço Então no caso Do Blink Hoje nós temos Integração Com mais de 600 prefeituras No país Então a gente Tem uma cobertura Bastante grande Para quem é Prestador de serviço Com o RP Também vocês conseguem Fazer o controle Dos contratos Mensais Que é Uma coisa Que muitas vezes Eu vejo Alguns prestadores De serviços Se perdendo Nisso Então Tem um RP Que controle Os contratos Que vocês têm E já Facilita um monte Geração automática De contratos Com cobranças Recorrentes Então também É outra facilidade Do RP Já gerar As cobranças Recorrentes Ah eu tenho Um contrato De 12 meses Com um cliente Então consigo Já também Programar Essas cobranças Dos 12 meses Emitir nota Boletos E ordens De serviço A partir Desses contratos Então já Um tempo Que vocês Conseguem Economizar E De cara Consultar As ordens De serviço Por vendedor Ou técnico E impressão De etiquetas Aqui muito Para quem Trabalha Com assistência Técnica Ou tem Vendedores No campo Para prestação De serviço Também vocês Conseguem Ter essas consultas Por cada Profissional Que trabalha Com vocês Informação De condições De condições De pagamento De categoria Receitas E despesas E auxílio No controle De serviços De assistência Técnica E consertos Então para quem É prestador De serviço Também o ERP Ele pode ajudar Muito nessas tarefas Burocráticas De contratos E cobranças Então mais uma Facilidade Para o empreendedor Aqui um ponto Fundamental Que é a integração Com e-commerce Então isso Muito a gente Já vinha falando Até então Que é Primeiro ponto É gerenciamento Dos pedidos Ah eu tenho Minha loja Minha loja Virtual Na Xtech Então recebo Os pedidos Dessa loja Já vou dar Baixa no estoque Já vou emitir A nota Já vou até Fazer a emissão Da etiqueta Dos correios Então gerar a etiqueta E o código De rastreios O código de rastreio Também você já consegue Gerar Para o cliente Através do ERP Então vejam ali Que em meia dúzia De cliques Vocês já resolveram Aí Umas quatro tarefas Burocráticas Aí Em questão De dois Ou três minutos Então Muito Muito simples Integração Com as principais Plataformas De lojas virtuais E marketplaces Então Além de Integrar A loja física A loja virtual Vocês conseguem Também Fazer o gerenciamento Das vendas Em marketplaces Através do ERP Então Unificar Esses três canais De uma forma Bem rápida E simples Integração Com sistemas De logística E cotação De fretes Então Um ERP Que falando Especificamente Do Bling A gente tem Integrações Com vários Operadores Logísticos Que permitem Fazer as Cotações De fretes De maneira Muito rápida Então Ter essa Integração Logística Para poder Ganhar tempo E passar Uma cotação De fretes Mais adequada Para cada cliente É fundamental Hoje no e-commerce Então Integração Com e-commerce Hoje A gente entende Como Talvez a nossa Principal função De um ERP Hoje É fazer esse Gerenciamento Dos pedidos Estoque Logística A gente não Não consegue Enxergar Um e-commerce De sucesso Que não tenha Essas três funções Agregadas Num ERP Que é Gerenciamento De pedidos Gerenciamento De estoque E controle Logístico Hoje são Três tarefas Fundamentais Para o e-commerce E vocês Podem falar Até melhor Do que eu Quanto que isso Gera de dor De cabeça E quanto Demanda de tempo Para vocês Gerenciarem Que com o ERP Vocês conseguem Economizar muito Tempo nisso E por fim A integração Com o CGEP Web dos Correios E Correios Log Mais Também Então Gerenciar Todos os pedidos Para a saída Fazer o código De rastreio Imprimir Etiquetas Envio Automático Da atualização De local Para os clientes E integração Com o fulfillment Com o envio Da nota Então também Como a gente Vinha falando De logística Outra facilidade Que um ERP Pode permitir Para vocês Fazer esse gerenciamento Todo Dessa cadeia Logística Que é uma área Crítica Para o e-commerce Então pessoal Ou seja O que um ERP No final das contas Ele vai fazer Para vocês Resumindo tudo isso Primeiro Ele vai automatizar Processos Vocês não vão mais Perder tempo Se preocupando Em como emitir Uma nota Em lançar Manualmente As vendas Que vocês receberam E lançar manualmente O estoque Então o primeiro ponto É isso Automatizar processos Para vocês Ganharem tempo Eliminar tarefas Repetitivas Então vocês O ERP Vai Como falei Até então Ele vai eliminar Essas tarefas Ele vai fazer Esse processo Chato Para vocês O ERP Envia informações Em tempo real Então vocês conseguem Ver Na hora O desempenho Do negócio De vocês E no ERP Online Em nuvem Como é o caso Do Bling Vocês conseguem Ter acesso A essas informações Em qualquer lugar Pelo smartphone Pelo tablet Pelo notebook Enfim Então em um local Com acesso à internet Vocês conseguem Acompanhar em tempo real O andamento Do negócio de vocês Deixe o seu negócio De acordo com a legislação Tributária Que é aquilo que eu falei Citando o exemplo Da nota fiscal 4.0 Sempre que tem Uma atualização Fiscal Uma atualização Tributária O próprio ERP Já vai se preocupar Em atualizar Isso para vocês Vocês não vão Precisar Se preocupar Em saber Se o ERP Já está Pronto Para determinada Atualização Não O ERP Já vai fazer Isso para vocês Controla seus resultados Financeiros Então O que a gente Estava falando Até agora E como Eu já tinha Falado Permite controlar O seu negócio Em qualquer lugar Ou seja Vocês De onde estiverem Podem acompanhar O desempenho Do negócio E aí Dessa forma Vocês vão ter Mais tempo Para quê? Para focar Em estratégias Pensar Ah, eu quero Pensar em campanhas Em ações promocionais Enfim Em estratégias De negócio em si Atender melhor E vender mais Como eu falei Antes O consumidor Hoje ele quer Respostas rápidas Quer respostas Agora Não quer esperar Então se vocês Tiverem que se preocupar Em fazer Essas tarefas Chatas Vocês não vão Conseguir atender O cliente Da maneira rápida Então com o ERP Vocês vão conseguir Ter tempo para isso E principalmente Pensar no futuro Do seu negócio É como que o empreendedor Ele se preocupe Mesmo Com a estratégia Do negócio É Enfim É pensar em melhorar O negócio Melhorar o desempenho E vender mais Eu vejo que o empreendedor Hoje O mínimo de tempo Que ele puder Se preocupar Em tarefas Burocráticas Melhora Ele tem que se preocupar Hoje Com o futuro do negócio Em estratégias E melhorar resultado Porque hoje O mundo é muito mais competitivo Então pessoal Todas essas Funções Do ERP Elas vão servir No final das contas Para isso Para vocês terem tempo Para focar em estratégias Vender mais E pensar no futuro Do negócio Em linhas gerais É isso que o ERP Vai fazer para vocês Bacana É O Guilherme O Ítalo Está aqui Ele falou Que ele usava o Bling E Ele sentia Uma Falta de De um dashboard Com informações relevantes E tal Como é que está Essa parte No Bling Hoje Sei que tiveram Algumas atualizações Nesse último Tempo Como é que Nesses últimos tempos Como é que Evoluiu essa parte Uma boa pergunta A gente hoje Tem uma Uma integração Com uma empresa Chamada Web The Plan Que já está Totalmente integrada No Bling Então o que ela faz Ela permite Ter alguns Dashboards De De KPIs Então Essa função Hoje O que o Ítalo está Perguntando A gente tem Através Esse nosso Parceiro Então Ele é totalmente Integrado ao Bling Então Tu consegue Com essa Integração Fazer Definir Um dashboard Específico Com aquelas Informações Que tu quer Claro que Isso Hoje Ela tem Ela tem Um custo Extra Que é O valor Dos planos Que essa Empresa Oferece Mas hoje A gente já Tem Essa Integração Ela não é Vamos dizer Assim Nativa Do Bling Mas ela Mas ela Já está Integrada No Bling Tem Essa questão De se custuar Mais Mas hoje A gente já Tem essa opção Para oferecer Para o cliente E ter Esse dashboard E É E tem E vocês Têm também Todos os Os relatórios Que ele pode Que ele pode Tirar Enfim Pode tirar Pode Pode ver Pode entender Por ali Os dados Exatamente E a Isabelle Está perguntando Aqui Fazendo mais uma Pergunta Se existe Algum valor De setup Para integrar O Bling Com a X-Tec E Como funciona Se o cliente Dela quiser Contratar Provavelmente A Isabelle Tem uma agência Ou ela É Desenvolvedora Da X-Tec Muito boa O Isabelle Aqui Aqui vem Talvez a melhor Notícia De todas O Bling Hoje Ele não Ele não cobra Não tem Custo de setup Nem custo De adesão Então O Bling Você só vai Pagar A assinatura Mensal Do plano Escolhido Nada mais Do que isso Não tem Nenhum custo Extra Só Só o custo Do plano E tem o cupom E tem o cupom De desconto Para Para o logista Da X-Tec Claro Eu deixei para o final O cupom Para segurar O pessoal Mais tempo Tem uma surpresa No final Da apresentação Agora que tu Falou Já vou Falar Então pessoal Porque Que tal levar O Bling Para o seu negócio O Bling Ele é Online Prático Seguro Integrado Integrado Com a X-Tec Integrado Com os maiores Marketplaces Do país Tem integrações Logísticas Então o Bling Faz você economizar Tempo Com tarefas Operacionais E ganhar mais Dinheiro Com o negócio Organizado Então Por que usar o Bling Primeiro porque Ele é 100% Online Vocês conseguem Acessar De qualquer lugar Que vocês estiverem Pelo smartphone Pelo tablet Ou computador O Bling É seguro Os dados Eles estão Armazenados Em um data center E tem backups Automáticos Então vocês não vão Não tem o risco De perder nenhum dado É 100% seguro Ele é fácil de operar Ele é intuitivo E sem setup inicial Então como é que funciona Vocês criam a conta No Bling E saem usando É funciona como a Netflix Como eu costumo falar E possui módulos integrados Emissão de notas Em menos de um minuto Controle de estoque Pedidos Integrações logísticas Financeiro Boletos Relatórios gerenciais E muito mais E aqui vem A notícia boa Aqui Então cliente Xtech Utilizando o cupom Jogo da velha Xtech Ganha 90 dias Para testar o Bling Sem custo algum Em qualquer um Dos nossos planos Então Só na hora De fazer o cadastro Só lembrar De colocar o cupom Jogo da velha Xtech Que já na hora Entra o crédito De 3 meses Grátis Para usar o Bling Então aí O pessoal Que quiser testar Cliente Xtech Tem esse benefício Para usar o Bling Bacana Bacana Então tem mais Um desconto aí Não tem Não tem Ah o Ítalo O Ítalo está perguntando Aqui qual é a empresa Qual é a empresa parceira Que tem os dashboards Eu lembro que em um evento Eu também conheci eles E a gente estava para Vou até voltar A falar com eles Para a gente ver O que a gente Pode fazer Porque eles trabalhavam Bem Tinha um trabalho Bem legal Com dashboard Com essa Visão de KPIs Sim É web The plan Quer que eu escreva No chat Para vocês Gustavo Acho que Talvez Sim Acho que é melhor Só Parar de compartilhar A tela aqui Deixa eu escrever Aqui já O pessoal aqui De Caxias do Sul Uma cidade vizinha Aqui da gente Então Um pessoal Muito parceiro nosso Escrevi aqui no chat Para vocês Web The Plan Aí Gustavo Verônica Só tem que colar Lá para o pessoal Conseguir ver Então Eu não sei agora Os valores De cabeça Eles têm uma Uma condição especial Para quem é cliente Blink E com os valores Bem Bem promocionais Mesmo Para a inclusão Desse dashboard E desses indicadores Então Vale a pena Dar uma consultada E conversar Com o pessoal Bacana 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 Acho que Deixa eu botar aqui Deixa eu Deixa eu pegar aqui O nome E botar aqui Para o pessoal É isso mesmo Isso aí Então é isso Pessoal Espero que a gente tenha Conseguido ajudar E passar um pouco Do De como que O ERP Pode ajudar vocês Na gestão do e-commerce O Blink Está integrado na Shitec É um dos Parceiros da Shitec Que está com a gente Desde o início Desde quando a Shitec começou E estão sempre juntos Também com a gente Nos eventos Eles junto com a gente A gente junto com eles E Tudo que precisarem Contar com eles Também pode falar com a gente Que a gente Ajuda no contato No contato com eles Então Espero que a gente Tenha conseguido ajudar A gente está fazendo Diversos webinars A gente está buscando Aproveitar todos os nossos Parceiros de ecossistema Para Para a gente mostrar Mostrar para vocês Como que vocês podem Melhorar o desempenho Da loja de vocês Através de ferramentas Através de 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 todas as soluções Onde Como a gente falou aqui Diversas vezes Onde vocês possam Focar 100% Na estratégia E focar 100% No que No que vocês Precisam focar Que é no negócio De vocês E tentar deixar tudo O mais automatizado possível O mais simples possível Tá bom? Olha, vocês estão recebendo Vários parabéns Aí do Do William Aí Obrigado, pessoal A gente que agradece O feedback de vocês E A gente fica à disposição No caso de dúvidas Tem os nossos contatos aí Podem mandar para Comercial Arroba Bling .com.br E a gente vai estar à disposição Para ajudar vocês E aproveitem o cupom Aí Hashtag X-Tech Para ganhar os 90 dias grátis E mais uma vez Eu quero agradecer A equipe da X-Tech Pelo convite O Gustavo A Verônica Sempre nossos parceiros aí Para eventos E E outras ações aí Sempre Sempre legal participar E estar junto com vocês Beleza Valeu, Guilherme Um abraço Tchau, pessoal Boa noite Um abraço Bora vender Obrigado Tchau, tchau Até mais Tchau 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 Tchau